E aí, rapaz, é daqui a assistir o Aftermath e estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Chamei meus amigos Carlos Couto e Eduardo Felipe do Jogado Histórica pra gente poder fazer um stand por stand do DOF, falando o que a gente achou de cada editora, do espaço reservado pra cada uma delas, né? Mostrar os seus jogos, mostrar os seus produtos e conversar com a gente. Mas antes do vídeo eu quero te falar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG e escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E você participa de sorteios mensais aqui no canal. Uma bolsa da turnos, dois cupons na Tavula Games e um cupom na Gorila pra você fortalecer sua coleção. Então vai lá e fortalece a criação de conteúdo do Aftermath. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online irada, onde você vai comprar o seu jogo com tranquilidade. A Marcia vai embalar com todo o carinho do mundo e despachar pra todo o Brasil. A Turnos, que agora tem três bolsas pra carregar o tamanho que for a sua coleção com segurança. Lembrando que uma delas eu sorteio todo mês pra quem é apoiador aqui do canal. Então vai lá na Turnos, compra a bolsa e transporta os seus jogos com tranquilidade. E a Gorila 3D, essa empresa de vanguarda que tá sempre com componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Vai lá na moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já dá aquele joinha, se inscreve no canal pra fortalecer, compartilha pra ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço. Se você de casa mete a máscara, parte o vídeo. Voltando lá pra dentro... A tradicional mitra, né? A tradicional mitra... Cara, sempre com aqueles jogos grandões de madeira, né? Eu comentei isso no vídeo, na live que eu fiz, que o bagulho já vira mais que uma decoração pra sua casa, né? Você pode comprar uma parada daqueles gigantes... Se não, eu só penduro na parede por preguiça, né? É, meu irmão, é sensacional. Os jogos da mitra, tudo cuidado, tudo... Aquele carinho feito é sensacional. Não, e eles estavam com um go lindo demais. Sim, 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 sim. Lindo demais. Eu quase comprei. O Jenga caindo, né, cara? Todo evento... Todo evento é um desespero Jenga, mano. Aquele esporro todo tomando um susto pra ficar legal, pra ficar malandro. A gente passa pro lado que é precisamente. Ela sofreu com isso. O Eric da Precisarente, cara, falou que na próxima vez ele vai pensar duas vezes a ficar do lado. Da mitra, né? A TGM pegou um ladinho ali meio tenso, né? Porque você tá jogando, sei lá... Eu sentei pra jogar o Carnavalesco lá, com o Ron. Do nada, o negócio, o carrelato fica... Toma logo um susto pra ficar malandro, né, companheiro? E pra mim foi um dos grandes destaques dessa feira. Foi precisamente, assim... Porque em 2019 eles estavam começando a brincadeira. Eles estavam com o Rá e aquele... Isso, isso. E aí, de repente, nessa eles vieram forte, né, cara? Nessa eles vieram forte. Porra, vieram fortíssimo. Estavam com o Imigrantes lá, com o Led apresentando. E estavam com o Carnavalesco, com o Ron apresentando. E preços excelentes. Preços excelentes. Muito desconto em jogos. Tipo assim, um jogo, 20%. Dois jogos, 50%. Cara, é um negócio absurdo. Toda a linha, né? Do Dwarf Sevens, né? Tá com eles agora, né? Do Dwarfs Sevens. Dwarfs. 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 Muito legal mesmo, cara. Eles mandaram um benzão. Eu tenho jogos do Bruê que eu preciso jogar, dessa série do Dwarfs aí, que eu não toquei. Eu tô com o Inverno, sei lá, Verão, Pravera, Outono. É, solstício, sei lá. Tô com um deles aqui que a gente ainda não jogou. Show de bola. Depois, o Outono, eu já joguei, gosto bastante, tem review dele também. É, o Primavera. O Outono a gente já jogou, a gente jogou o Inverno e o Primavera que eu tô aqui em casa. Os Imigrantes, muito bom. Um dos grandes jogos que joguei. O Led mandando muito bem na explicação. Show. Show. O Imigrantes, eu tenho curiosidade. Vamos ver se a Precisamente já chegou a conversar com a gente. A Precisamente já chegou a conversar com a gente, mas de repente parou de conversar. Não, parei de... Eu mando os e-mails, mas a gente parou de conversar. Vamos ver qual vai ser disso aí. Do lado, precisamente, a Jambô, o menor stand em metragem quadrada, né? Dos de RPG. Era basicamente venda de RPG e livro-jogo. Isso. E tava ótimo pra quem... O Tormento tava lá, né? É. Quem gosta de livro-jogo tinha lá, compre dois e leve três. Um chapéu de baratão. É, compre três e leve dois. Não, compre dois e leve três. Por essa maneira, eu não tinha visto essa promoção, não. Senão eu comprava com meus sobrinhos, cara, pra distribuir pra molecada. Pra distribuir pra molecada. Depois que eu joguei RPG, depois eles ficaram malucos com isso. Isso é uma parada meio doida. Cara, a gente passou dois dias andando a porra do pavilhão inteiro. E tem coisa que passou batida pela gente. Uhum. Passou batidaça, total. Total. Bem, ao lado da Jambô, a Adoleta, do nosso amigo Leandro Nunes, que gostou do espaço, que tava do lado do banheiro, então chamou a atenção, né? E a Adoleta... Todo mundo passou em frente a Adoleta. Todo mundo passou na Adoleta ali, de qualquer jeito. Isso aí. Não, e os monitores dele estavam super solícitos. Estudos pra mostrar, né? E é uma editora que tá se especializando em jogos família e jogos infantis. Sim. Então, cara, tinha muita criança, muita família. Eu estava com o lançamento lá, que é o Astronautas, como é o nome do jogo? É Astronautas. Astronautas. É, estava com o Astronautas lá. Chegou no dia, né? Chegou no dia, na Correia. O Nunes falou que jogou no dia. Com cheiro de tinta. E eu tive a oportunidade de sentar lá pra jogar o Fora de Ordem dos queridíssimos Rodrigo Rebo. Que eu já joguei versão de protótipo, né? Já jogou versão de protótipo. O Pires e o Rego tá tipo os malucos do Ticala, né, cara? Só vem pra casa e joga junto. Isso. Não, e é engraçado, assim, eles são muito bons. Eles são muito bons em jogos de trivia. O hip-hop, pra mim, é um dos melhores jogos de trivia. Mas isso é porque eles aproveitam dos amigos pra testar, né? Porque todos esses jogos... É muito tempo que não rola uma... Não, na pandemia morreu. Mas em 2019, eu acho que eu fui umas 4, 5 vezes na casa do Pires, à noite, no sábado à noite, pra gente jogar jogo com as patroas, tomar um vinho. Inclusive, tem uma garrafa meio de vinho até hoje lá, desde 2019. Um casileiro... Um casileiro... Cambernesse Avion tá lá desde 2019. Daqui a pouco eu vou falar... Carlota, tampa nele sozinho aí que daqui a pouco vai azedar e vai virar vinagre. Vai virar vinagre. Vai virar vinagre. Mas foi sensacional. A gente fez vários testes, várias paradinhas dessas. E todos esses testes que nós fizemos viraram parte desses jogos deles, né? Esse Fora da Ordem era umas coisas da parte que a gente testava lá. E, cara, já joguei o protótipo, só esperando vir, que é muito maneiro. O Evessal, o Evessal, tá falando das orelhinhas. Caraca, essas orelhinhas fizeram um sucesso danado lá na terra. Geral, né? O mundo de orelhinha é elfo, foi engraçadão. Isso aí, fez sucesso total. Até o Eduardo Andrade, na hora dele ir embora... Algum de vocês vai pro aeroporto agora? Ele com mala, não sei o que, e duas orelhas. Vou embarcar com duas orelhas, né? Não, ninguém vai. Então valeu, valeu, valeu. Ele com duas orelhas, sim. Deve ser alguma raça nova do Terra Mística. É, vai ser uma raça nova do Terra Mística. Ah, é? Show. É uma sacanagem. É que era o Eduardo com a orelha. Bem, vindo pro meio do corredor, a Agroque. Com 100 metros quadrados também, né? Distante, igual a Mipo BR. Mas eu achei o espaço da... Eu acho que o da Agroque era do mesmo tamanho, mas eu achei menos bem aproveitado. Vocês acharam? Cara, o da Agroque, pra mim, ganhou o prêmio de mais lindo, né? Bonito. É bonito. A mãe do Luiz é arquiteta promocional. Ela fazia tipo um L, assim. É, ele era um L. Eu achei a disposição das mesmas melhor do da Agroque do que da Mipo. Eu acho que eu sou leigo. É, porque você... Pô, o esquema de botar as barreirinhas pra facilitar o... De vidro. Ou seja, a barreirinha de vidro, ela não agride o seu olhar, mas ela baliza por onde que as pessoas entram e saem. Então você não fica com aquela sensação de claustrofobia, de que tá preso, né? Por você botar uma estante, botar alguma coisa, porque aquilo é vidro, você tá enxergando. E você organiza o fluxo. Sensacional. Pra mim, o estande mais bonito da feira é o estande da Agroque. Mais bonito. As luminárias presas no teto, em cima das vigazinhas cortantes, ele é sensacional. Falo com propriedade. O estande mais bem organizado e mais bonito do evento. E assim, era outra editora que prestigiou os Jogos Nacionais. Tinha o Aê do Teruia com o Igor Nova, que eu joguei. Maneiro. Tinha o novo do Fel, o dobro, né? O dobro, o dobro, o dobro. Esse eu não joguei, mas eu vi que tava rolando lá o tempo todo. Eu acho que a gente cansou, né? A gente cansou dos Jogos do Fel. Sacanagem. Brincadeira, hein? Não, mas tinha vários Jogos Nacionais, era bem legal. Foi bem bacana. É aquela história, o Jogo Nacional com o autor apresentando. Isso foi muito legal. É, o Mano Papo Furado tá botando aqui, ó. Sem contar os telões. Os telões ficaram pra dentro, não ficaram? Eu não consegui reparar esses telões. Ficaram pra dentro. Ficaram pra fora também. Ficaram pra fora também? Tinha pra fora também, porque tem hora que eu passei de lado. É porque o estande era quadrado, mas a... A disposição era em L, né? Você tinha um córner dele ocupado e os outros lados vazios. Não, mas o córner, ele era cortado, aí aqui tinha o telão. Tanto que eu passei uma hora do lado e veio mó luz na minha cara, assim. Ah, tomou-lhe um susto, né? Ai, que susto. Uma luz, assim, na minha cara. O telão tava pro lado de fora. É, isso aí. Maneiro, maneiro. Tô bem legal. Tá tomando a droga. Maneiro. E eu joguei lá, né? Aí, assim, essa questão do tempo de jogo, né? Eu joguei o... Estrogonofe. Estrogonofe. Eu falo no vídeo, um estrogonofezinho, porra, batata palha com arroz soltinho, maluco. Vai! Eu joguei lá, cara. E, assim, era aquele lance, né, cara? O jogo é maneiro pra caramba, só que o jogo é longo, cara. É, não funciona num evento, né? O jogo são quatro anos. Tava eu e o Grilo passeando pelo Stein, pela feira. O Edu sentou pra jogar. Aí ele... A gente foi jogar o A.I.E., jogamos o Fora de Ordem e o Edu ainda tava jogando o jogo nofo. Pô, o cara botou o... O jogo, ele... São quatro eras, né? Como se fosse quatro anos. Ah, vocês vão jogar até o terceiro. Porra. Ai, fodeu. Botava pra jogar um. Se você jogasse um ano do jogo. Na verdade, se você jogasse um ano do jogo, você não ia ver a virada que tem do primeiro pro segundo. Jogava dois anos de jogo. Entendeu? É, cara. Isso aí é uma parada. Isso aí ia ser longo. O monitor falou assim, pô, ontem apresentei... Ontem... Ontem intermediei aqui quatro mesas dos canais. Quatro, foi, né? São quatro mesas. É, mas... Edu, é isso aí. A gente concorda fortemente, tá? É muito tempo, cara. A gente concorda muito com isso. Mas, cara, isso é um... É o fio da navalha pra uma editora, sabe qual é? Mas aí, olha só... Pra editora chegar e a editora virar e falar... Por exemplo, eu acho que é menos preocupante pra editora a gente falar que, porra, podia ser menos, podia ser menos, do que um vagabundo virar e falar, porra, não tive experiência completa, cortaram no porra, maluco. A diferença também foi o seguinte. Lá, nesse jogo, sentou pra jogar eu, Mr. Emerson, do canal Gamefather, e o Edson e o Fabrício do Alcateia. Do Alcateia. Então, assim, eram quatro pessoas no canal. Então, assim, aí vale jogar. Claro, na criação e tal, isso aqui. É, exatamente. Agora, era esse mesmo tempo de jogo pra alguém que não conhece o jogo e não jogou. Consumidor de jogos, né, de jogador. Cara, isso é uma parada que me faz não jogar no DOF. Isso podia ser. Pra tudo. Por exemplo, não joga demais. Porque eu acho que se eu estiver ali naquele jogo, eu tô perdendo alguma coisa de trocar ideia com alguém, não sei, é uma parada minha. É, é isso aí. E é muito aquilo do fato de a gente ter um cenário nosso de jogar constantemente. Por exemplo, hoje não teve Fiel, porque a Estante 42 não abriu hoje, né, o Lucas lá, a Força e o Lucas, tá com a cachorrinha dele, teve um problema lá, ele tá há dois dias, escola internada, no veterinário e tal, então a Estante 42 não abriu hoje, mas vai abrir amanhã. Ele falou que amanhã ele abre. Então, quarta-feira tem Fiel e quinta-feira eu vou estar com o Cacá jogando lá. Então, talvez, eu, Fabrício, por ter essa dinâmica de jogar semanalmente, faz com que eu vá ao DOF como um cara que quer observar o movimento, que quer conversar com as pessoas, que quer trocar, não que os outros não façam isso ou que esteja errado, pelo amor de Deus. Só que eu, por ter um ritmo de jogatina maior, não me vejo sentando pra jogar um estrogonofe no DOF. O Luiz veio falar, pô, tu quer jogar um estrogonofe, sentar ali, tal, não sei o que, eu falei, porra, tô mais aí rodando, às vezes pode parecer escroto não querer jogar, mas fica essa mensagem aí pra posteridade. O Fabrício, por ter uma semana mais puxada de jogatina, de estar jogando, chega no DOF e quer ficar mais ali, porra, mais brusque, sabe qual é? ali atrás na sobra, só dando a bola, né, não quer ficar lá na frente. Ele te ofereceu jogar o estrogonofe, óbvio, você não jogou por isso, mas ele pode oferecer depois pra tu, pra tu jogar por lá. Porra, com um arrozinho solto, um champignon, uma batata palha salpicada, porra, estrogonofe aqui. A gente vai pra próximo, tá chegando no final do pavilhão, a gente já emenda com essa parada da comida, né? Isso, é, aí beleza, né, praça de alimentação pra gente matar, pequena. Antes tem a turno, a gente vai falar, mas vamos só resolver a praça de alimentação pra gente não ter que ir lá. Praça de alimentação com boas opções, mas pequena. Não, não tinha boas opções. Não, eu comi bem, porra, eu comi bem. Tapioca irada, o porco tá virado. O porco tá virado. A tapioca, ok, e o cachorro quente, era o cachorro quente do genial com coisa em cima. E o café, bizarro, que não tinha razão de ser, tá ali. Um geladinho, tem aquele geladinho, vamos lá. O de um milkshake lá, um milkshake de ovo maltyne, sensacional. Eu achei, eu achei, mas assim, eu achei fraco, mas depois a gente tava conversando do porquê de ser fraco, né? A Fê falou que subdimensionaram o que ela tinha pedido. O que aconteceu foi o seguinte. Os caras não achavam que iria ser isso, né? Quem organiza a Praça de Alimentação é o Promagno, não é o Diversão Offline. Os malucos não acreditaram no Nerd Power, né, irmão? As pessoas vêm, aí a Fernanda fala, vão 5 mil, 6 mil. Aí o cara olha pra Fernanda e fala, duvido que essa paixinha aí vai botar 6 mil pessoas aqui dentro. Com essa parada aqui, eu nem sei o que é. Nem sei o que é esse board game aí, nem sei o que é esse jogo de tabuleiro aí. É, porra, acho que todo mundo aí joga banco imobiliário. Se fuderam, ó. Aí, porra, tinha 8 mil pessoas pra comer cachorro-quente. O maluco do cachorro-quente, no final do primeiro dia, só tinha pouco salsicha. E olha lá. Ele falou, cara... A do Polk? A do Polk? O pessoal tá começando a reclamar. A da comida japonesa? A da comida japonesa? Na hora que eu pedi a minha no primeiro dia lá, que levou meia hora pra comer, as meninas estavam falando assim, ó, ele tá vindo aí, vai trazer 20 prontos. Porque, assim, o pessoal do Polk foi mais tranquilo, porque a comida é gelada. É, ele vai, 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 monta ali e libera. O cachorro-quente não, era uma maluquinha pra preparar 200 cachorro-quente. Cara, deu ruim? Cara, isso é que tu falou, é a parada. Quando o maluco veio e falou, não, é evento de jogos de tabuleiro. O maluco na hora, porra, tem 6 mil pessoas jogando hora aqui, nessa porra. O maluco foram achando que ia passar o dia, se fuderam, ó. E é uma coisa que não... Perderam dinheiro, porque vagabundo ficou puto e meteu o pé, foi comer em outro lugar. Conheço mó galera que foi comer lá fora. O problema é esse. Tinha um buffet lá embaixo, dupla magra, que custava 70 prata. Eles não perderam dinheiro. Porque, porra, tinha um buffet de 70 prata lá embaixo. Que era, se você comprar, por exemplo, no segundo dia que eu tava mais abusado, eu comprei um poke, um cone e uma água. 78 reais. Pagava 70 conto no buffet ali e passava mal. Não é não? Eu acho que isso foi um vacilão que, cara, quem não sabe... E que não é da conta do DOF. Não é da conta do DOF. A gente tá passando isso agora pra quem tá ouvindo. Mas é uma parada que a galera não sabe. Entendeu? E serve... E serve pra vocês entenderem o quanto nós somos pequenos. O quanto as pessoas não sabem. O quanto as pessoas vão falar, ah, o Fabrício falou que é nicho. A gente é nicho. A gente é sub-nicho. O exemplo é essa porra. O maluco não deram moral. Não acharam que a gente era isso, meu irmão. E aí deu essa merda na comida. Agora fica de lição pro Pro Magno. No próximo, quando for negociar e falar, meu irmão, ano passado esses malucos aí bombaram, hein? Não vem achando que vai ter 200, 200, 200, 200 gato pingado, que não vai ser, meu irmão. Sacou? Então, ó, passando a comida, já falamos mal da comida, falamos mal do cachorro quente, vamos pra lá. Vamos falar mal do banheiro? Pô, tinha pouco lugar pra cagar, hein? Caraca, mas... O banheiro... Não, eu não caguei não, não caguei não, lá não. Mas só tinha três bagulhinhos pra cagar. Mijar tinha pra cacete. Não, eu tô lembrando disso, porque tem um apoiador do Aftermath que teve que trocar de boxe porque não tinha papel. Eita. Aí o caralho, Baleboa, dava mensagem que a gente arrumava umas folhas de caderno pra tu. Ó, o banheiro feminino tava tranquilo. Pô, o banheiro masculino tinha lugar pra cacete pra mijar, beleza. Mas só tinha três lugares pra dar o cagote. Se dá uma reviravolta no poke, se o salmão tá meio pra lá do que pra cá, eu ia me cagar, mano. Eu ia me cagar. Sacou? Eu ia passar mal. Eu ia passar mal. Mas, enfim, não deu... Não deu... Não deu revertério. Não deu revertério. Sacou? E a turnos tava ali, minha patrocinadora linda. Ana Cecília e Raoni estavam ali na boca do gol com seu espaço de 10 metros quadrados, 5x2, 5x2, 10 metros quadrados. Bombaram. Evaporou os bottons do Aftermath. Ah, e lembrando, galera do Rio que quiser a bota do Aftermath, sobrou um pouco. Eu vou levar no Castelo das Peças domingo. Então você do Rio de Janeiro que quer a bota do Aftermath, que foi exclusivo do DOF, domingo no Castelo das Peças lá na Game of Bordes. Beleza? Olha aí, olha aí. A Ana e o Raoni são gente boa demais, irmão. Meu irmão, amo. São meus amigos. Eles não me patrocinam, mas eu amo deles assim mesmo. Mas tu ganhou o bolso, eu não ganhei o bolso. Pô, ganhei o chinelo? Maneiríssimo! Chinelo maneiríssimo. E, pô, melhor do que o chinelo. Eu podia me terminar de... Caralho. Porra, bolo de rolo. Calma aí, não, não, não. Vamos parar essa porra agora aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, senhor. Não, 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 não. Vai dar merda agora. Vou mandar mensagem agora. Vamos devagar. Porque eu ganhei a bolsa com bolo de rolo. Cadê o meu chinelo? Então é grande, cara. Não tem o teu tamanho, não. Cadê o meu chinelo aí, patrocinador? E... Se fudeu. Vai dar merda, hein? Se fudeu. Vou mandar mensagem agora. Que porra é essa que ganha... Ih, caralho. Ganhei chinelo. Eu ganhei chinelo. Fernandinha ganhou chinelo. Ela tava comigo quando... Porra, quando tava lá, Raoni... Eu ganhei chinelo também. Ah, o Pinguim Coringa que ganhou o sorteio lá, mané. Maneiro, maneiro. Fernandinha é mãe e o Cacá é idoso, cara. É, pois é. Agora fiquei bolado. Bem, embaixo da turno... Ah, do lado da turno tinha a New Order. New Order a gente já falou. Com 80 metros quadrados. Com 80 metros quadrados, né? A New Order tinha o mesmo tamanho da Retropunk, 80 metros quadrados de área. Sacou? Mas me pareceu mais atrativo pra venda, como eu falei. A New Order, ela botou na Edze, nas arestas do seu estande, os produtos à venda. Aí eu gastei uma grana lá. New Order nunca me deu a moral. Mas eu dou a moral pra caralho. Comprei... Porque não é nosso nicho também. Mas eu boto as fotinhos no Instagram, porra. Me dá a moral, New Order. Na Bienal, na Bienal, eu comprei o Alien e o Arquivos Alienígenas do Starfinder, que eu gosto bastante. E agora, no Dorf, eu comprei o Conan e comprei o Cordel Encantado, o Motherfork Boladão. O Cordel Encantado, o Motherfork Boladão. Tu tem ele aí, Edu? Que eu não preciso pegar o meu lá. É porque eu não sou muito do RPG. Ah, beleza. Eu não preciso pegar o meu lá. Vou botar lá na sala. Meu irmão. O meu RPG é o Dungeons & Dragons. Mas esse Cordel do Fogo Encantado dele ficou... Eu comprei o... Do caralho. Caraca. Porra, eu não comprei o dado do Conan. Eu comprei só o jogo normal. Porque o Conan eu passei no... Não, e o... Rolou lá, durante a feira, o Goblin de Ouro, né? Que é a premiação... Do RPG. Esse do Cordel, cara, papou vários. Vários, vários, vários. Eu votei neles no Prêmio Ludopédia. No Prêmio Ludopédia eu votei neles. No RPG do Prêmio Ludopédia eu votei no... O Cordel é encantado. Lindo demais, cara. O nosso especialista em RPG no chat. Autoridade no assunto. Ramon. Rafael Ramon, do Perdido Juno Play, botou. O Cordel é irado. Então é irado mesmo. O Cordel é irado. Nosso especialista. Sacou? Tem a classe muito maneira. Tipo... Ó, eu botei uma grana lá. Porra, New Order. Vamos começar a trocar. Pô, eu quero lá os mundos... Os mundos whatever lá do... Do Starfinder lá. Que tem os outros mundos lá, mano. Porque eu acho... O Starfinder é deles, né? O Pathfinder é deles. Pô, tinha muita coisa de Starfinder. É, o Pathfinder eu não curto muito, não. Mas o Starfinder... Do videogame. Do videogame, não. Do... Deixar aqui, ó, registrado. A New Order não assiste o Aftermath. Não vai ver esse vídeo. Mas como eu vou separar os cortes por editoras, talvez eles vejam. Vou mandar o link pra eles? Porque eu sou bobão. É, porra. O Alien, eu só tenho o livro base. Todo o resto, estamos à disposição. O Starfinder, eu tenho o livro básico e tenho o arquivo alienígena. Todo o resto, TMJ. O Conan, eu tenho os dados e só tenho o livro básico. Fica a dica aí. E o Cordel, eu vou comprar sempre. O Cordel não precisa mandar, não. O Cordel é nacional. Eu vou fortalecer sempre ali. Comprei o compilado. Comprei o compilado igual o Edu, né? O livrão com tudo junto. Sensacional. Vou começar a ler. Muito bom. Projeto bem bacana. Sacou? E era onde o rapaziada do RPG ficava, né? Na periferia ali. Troquei ideia com o Brother Shmoo. Grande Brother Shmoo, que já participei de live deles lá. Não confunde Shmoo com Shmoo. É, Shmoo, Shmoo. Eu não sei o que dizia diferente. Quando eu participei da live deles, chamei ele de Shmoo várias vezes. Mas Brother Shmoo... Encontrei minha amiga Steff, que também jogou o RPG comigo lá no Shmoo, lá gente boa pra caramba, que me recomendou uma loja só de pudim em São Paulo. Pudim terapia. Outro adendo. São Paulo é a cidade... Surpreende, surpreende. Pra gente que gosta de comer, né, cara? Irmão... Quando eu fui de bobeira, fui eu, a Ana e as crianças, a gente foi numa loja de azeite. Só de azeite, né? Maluco, era uma loja só de azeite. Pudim terapia sensacional. Fica pensando assim, ah, cara, tem um azeite, dois azeites, dez azeites. Caralho, é azeite pra caralho. Uns gostos maravilhosos. Isso aí. Porra, foi espetacular. Então, Stefania, no meu coração, me recomendou pudim terapia. Não fui, mas vou na próxima vez.